Circuito Imobiliário, oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária que mais cresce em Campinas. Ocus Bank, a solução financeira para a entrega do seu imóvel. E Blue Lord, acesse usebluelord.com.br Simbora que já está no ar, mais uma edição do Circuito Imobiliário. O mais importante espaço dedicado exclusivamente ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. E se você aí quer aproveitar esse clima de férias para investir em qualidade de vida para a sua família, está sintonizado no canal certo? Então a partir de agora chega de papo e fiquem ligados porque a edição de número 37 aqui do Circuito Imobiliário já está entrando no ar. Começamos então nosso passeio com ele, Léo Gaspar Mota, da LG Mota Imóveis, o nosso parceiro exclusivo e oficial do programa e que agora tem um novo endereço. Para quem já está acostumado, que está acompanhado o nosso trabalho, já viu a loja nova, mas é uma loja dedicada aos novos lançamentos. Então é uma loja específica para novidades, para tendências, para todas as oportunidades do mercado imobiliário. Então os clientes podem vir à nossa loja ali na Avenida Barão de Itapura, 1772 no Guanabara, com muito conforto, com estacionamento, com recepção e com todos os nossos consultores ali muito preparados para apresentar ali as melhores opções para os nossos clientes. Porque no momento em que temos muitos lançamentos, todos acontecendo ao mesmo tempo, enfim, tudo bem que em tamanhos, em formatos diferentes, é sempre bom uma consultoria em um espaço como esse, né? Exatamente, Gustavo. Hoje a nossa imobiliária é a que mais detém plantões aqui na cidade de Campinas, que são aqueles estandes de vendas com apartamento decorado, com toda a estrutura ali para receber os clientes. E aí nós identificamos essa necessidade de ter uma loja também para a gente poder apresentar todas as oportunidades ali com muito conforto para os nossos clientes, né? Um local único, um local central, um local estratégico e um local muito agradável. Porque nós temos muitas novidades chegando, mas eu falo sempre que são novidades para momentos diferentes da vida, né? A vida vai mudando, a família cresce, depois diminui, enfim, é importante acompanhar. Exatamente, Gustavo. Existe uma real necessidade para cada família, como você bem disse. Tem cliente que busca para investimento, tem cliente que busca para moradia, tem cliente que busca para um upgrade na vida dele, tem cliente que busca um downgrade ou um downsize, um espaço menor, né? Então a pandemia, ela fez com que mudasse também alguns conceitos de família, né? Veio o home office para ficar, veio um co-working dentro de um empreendimento com espaço mais moderno, espaço para os pets, enfim, espaços dedicados ali para cada momento da família. Então, mediante todas essas reais necessidades, nesse novo momento, a nossa empresa está preparada plenamente para oferecer a melhor opção para os nossos clientes, quer seja para investimento, quer seja para moradia ou para qualquer momento que essa família esteja. Então, fiquem ligados, Circuito Imobiliário começando Dicas Espertíssimas a partir de agora. Construtora Patriane, hoje nós recebemos no programa com muito carinho, Henrique Soteri, que está aqui, diretor comercial da empresa, para falar só de boas notícias. Vamos relembrar um pouco, Henrique. Acho que mais ou menos um ano atrás, nós estávamos aonde? Em Atibaia, num grande lançamento lá, enfim, que é um grande sucesso, uma região onde a Patriane também atua com muito carinho, enfim, e um ano depois, tanta coisa aconteceu, né? Nossa, Gustavo, primeiramente é um prazer estar de novo com vocês, com o pessoal aqui do Circuito Imobiliário, falar que o programa está cada vez melhor, acompanho sempre de pertinho vocês, é muito legal mesmo, um excelente trabalho que vocês têm feito. Parabéns, um trabalho que enaltece muito o mercado imobiliário, que a gente sabe que hoje é um dos maiores pilares aí da nossa economia. Muito obrigado, Henrique. Uma cadeia muito grande, né? Muito grande, gera muito emprego, gera muitos negócios, né? Um mercado que realmente a gente fala que é um dos principais pilares da nossa economia no momento, e por muito tempo sempre foi. Se Deus quiser, vai continuar sendo. Continuará sendo. Vamos fazer então um balanço de 2021, que foi um ano em que o mercado imobiliário foi um dos pouquíssimos que não parou, continuou ativo, enfim, já desde o ano passado, mas esse ano tivemos o quê? Vamos fazer uma retrospectiva. Cara, que principalmente aqui em Campinas, né, a gente veio a Patriane com, esse ano, com 350 milhões em lançamentos. Ainda temos mais um para fazer, vamos falar um pouquinho dele já já, mas, sem dúvida nenhuma, o grande marco, assim, para a história da empresa, para a história do mercado imobiliário de Campinas, sem dúvida nenhuma, foi o Sirius Patriane, que a gente está aqui hoje para comemorar e falar um pouquinho mais dele, né? O que será, desculpa, o que será o prédio mais alto de Campinas? Eu acho que o mais alto, um dos mais rápidos em vendas. Verdade, verdade, com certeza, o mais rápido de Campinas e o maior prédio que está sendo entregue aqui na região dos últimos tempos, né? Confesso que a gente tinha uma expectativa de vender o Sirius em seis meses, algo próximo disso. Então, foi um resultado que surpreendeu até mesmo a gente, né? 368 unidades vendidas em 70 dias, é o que eu brinquei com o Léo, com o pessoal da minha equipe e tudo mais. Isso daí não é para qualquer um, não. Tem que ter produto bem acertado, equipe de vendas muito treinada, é tudo um conjunto que fez do Sirius, com certeza, o maior sucesso imobiliário dos últimos anos aqui em Campinas. E é por isso que estamos aqui, nesse momento, junto com a LG Emoto Imóveis e com esse troféu que está aqui, que vamos explicar o que é. Essa relação da Patriane com a LG Emoto Imóveis já não é de hoje e é de muito sucesso, né? É, o pessoal da LG tem desenvolvido um trabalho excepcional aí com a gente, acreditando sempre nos nossos produtos, no nosso método de trabalho, que a gente sabe que também a gente veio aqui para Campinas com uma proposta diferente do que o mercado aqui praticava. E a LG, desde sempre, acreditou no nosso projeto, acreditou na empresa, apostou na gente e eu acho que o resultado disso é esse tricampeonato deles, como empresa que mais vendeu os nossos produtos. Em 2019, foram campeões de vendas lá no Splendor, no Taquarau. Em 2020, foram campeões de vendas do Mandarim Guanabara, um estúdio que a gente lançou, vendeu tudo em 24 horas, né? No final de semana, 12 horas no sábado, 12 horas no domingo de trabalho, mas foi aí um final de semana de muito sucesso. E agora, em 2021, campeões de vendas do Sirius, que sem dúvida nenhuma, todos os outros forem importantes, mas o Sirius realmente representa, é um número de vendas muito expressivo e ser campeão no Sirius é diferente, né? Não é para qualquer um. Aliás, o troféu, justamente, comemorando o tricampeonato da LG Moto Imóveis com a construtora Patriane. Então, saindo daqui do Sirius, Patriane, já estamos resolvidos, mas perto daqui da loja de lançamentos da LG Moto Imóveis, temos o quê? O Alure. Também é um grande argumento e muito forte. O Alure é muito forte. O Alure é um produto excepcional também, 80 metros, duas suítes, duas vagas, lavabo, né? É um empreendimento bem bacana mesmo. Uma localização excelente, que está entre a Baleão de Itapura e a Avenida Brasil, na antiga Clínica Lane, né? Todo mundo conhece exatamente o terreno onde era a clínica. Um prédio excepcional. Daria para ficar falando aqui do Alure por muito tempo. E agora, para o próximo mês, vamos ter o Merak, né? O Merak que está ali do ladinho da Norte Sul. Fazendo uma pequena comparação do que é morar ali na Chacra da Barra, ali em Nova Campinas e tal, com 30% a menos do que se morasse no Cambuí. Até a gente estava comentando aqui fora do ar, né? Pô, você está ali, você vai usar toda a infraestrutura do Cambuí, que divide praticamente o Merak do bairro do Cambuí. Você vai a pé usar tudo que o Cambuí oferece e pagar 30% menos. Pagando muito menos. Com 30%, o cara faz toda a mobília da casa dele, né? É um produto também que a gente tem uma grande confiança. Provavelmente vamos lançar aí no finalzinho de novembro, começo de dezembro. E a expectativa é muito boa para lá. Estamos animados, viu? Henrique Soteri, construtora patriane, só boas notícias. Buscando crédito imobiliário? A Ocus Bank tem parceria com os principais bancos privados e oferece assessoria gratuita para você fazer a escolha certa e ter as melhores condições na hora de pegar as chaves. Ocus Bank, a solução financeira para a entrega do seu imóvel. A Panambi Incorpe tem dicas muito legais para vocês. A primeira delas é no bairro Taquarau. Aliás, boa para morar, mas também para investir, que é o ampliário Taquarau. Obras avançadas. É isso mesmo, Gustavo e telespectadores. É um projeto com duas torres, um terreno de 5 mil metros quadrados, um terreno bem generoso. Ali nós temos um lazer completíssimo, piscina adulta, piscina infantil, espaço gourmet, salão de festas. Temos também academia, um bar grill para você poder receber todos os seus convidados, todos os seus amigos, quadra de esportes. E o principal, ali nós temos 98 metros quadrados, distribuídos, muito bem distribuídos em três suítes, duas vagas de garagem, depósito privativo no subsolo e todas essas áreas comuns que eu disse, entregues, equipadas e decoradas. E como você falou, as obras iniciadas, avançadas, melhor dizendo, cada semana elas estão aí evoluindo de uma forma intensa e muito bem organizada também. Então você que quer uma entrega planejada para daqui a dois anos, o ampliar é uma excelente opção, porque o bairro Taquarau é um dos mais desejados da nossa cidade e esse projeto especificamente nós estamos a 900 metros, a menos de um quilombo da Lagoa do Taquarau. Então você que gosta de fazer tudo a pé, você tem ali um supermercado, você tem um varejão, você tem ali os bancos, você tem farmácia, você tem padaria, você tem tudo ali no entorno, restaurantes e proximidade ali para todos os principais pontos da nossa cidade, né Gustavo? Tá vendo? Já anota essa aí. Agora saindo do bairro Taquarau, vamos direto para o bairro Taquarau. Aliás, se você quer começar o ano já de casa nova, tá aqui uma dica, o Alto Cambuí. É isso mesmo, Gustavo. Cada família tem uma necessidade. Tem família que pode esperar dois, três anos aí para a entrega das chaves. Tem família que precisa de um imóvel pronto, né? E o Alto Cambuí é uma excelente opção. Ao invés de você comprar um imóvel pronto já usado, já com cinco, dez, quinze, vinte anos aí de uso, você pode comprar um imóvel 100% novo, que aí é o Alto Cambuí. Excelente opção. Vai ser o primeiro projeto de 2022 a ser entregue na cidade de Campinas. E é um projeto com torre única, são dois apartamentos por andar apenas, com elevador privativo, você que gosta de exclusividade. São três suítes bem generosas, duas ou três vagas de garagem e um lazer completo. Nós temos ali piscina adulto, piscina infantil, solário. Nós temos também espaço gourmet, salão de festas, academia, uma praça de entrada muito charmosa, muito gostosa. E uma localização que a gente brinca que é o Cambuí Calmo, né, Gustavo? É a região mais tranquila ali do Cambuí. Então é uma rua bem gostosa, bem arborizada, um clima bucólico, mas ao mesmo tempo você está fora daquele agito todo do Cambuí. Próximo de tudo, mas num local calmo. Alto Cambuí é uma excelente opção. Todos esses de quem? Da Panambi em Corpe. LG Mota Imóveis, a imobiliária que mais cresce em Campinas e região metropolitana. Em dois endereços. A imobiliária no Cambuí. E a loja de lançamentos no Guanabara. Nosso telefone é 1937227740. E em nossas redes sociais no arroba LG Mota Imóveis. E o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Ninguém pisca sem mesmo isso e sem inércia. Ninguém pisca nas rodas da sua cidade. Ninguém pisca. Eletromídia Urban Connections. Pense em uma ótica que se preocupa com os detalhes. Desde estética ao rigor das medições técnicas precisas com tecnologia de ponta. Adequação das armações e lentes com alto padrão de qualidade das melhores marcas. Profissionais qualificados, prontos para te atender. Ótica Seli. Sua visão em boas mãos. Acesse nossas redes sociais para saber mais. Muito bem, de volta ao Circuito Imobiliário para vocês. Aproveitando esse começo de ano para atualizá-los de tudo o que está rolando nesse importante segmento de mercado. Se liguem aí que tem dicas legais para vocês. Tegra Incorporadora chegando no Circuito Imobiliário. Nós falamos mais uma vez direto de onde? Do decorado do Iarde. Essa incorporadora gigante que tem tanta história ligada à região metropolitana de Campinas. Particularmente com a cidade de Campinas. E quem nos recebe mais uma vez é o Márcio Parada que está aqui. Cuida da parte comercial da empresa na região. E é sempre um momento de felicidade quando nós chegamos num decorado. Esse clima de pré-lançamento. Isso é sempre muito bom, né? Isso mesmo, Gustavo. Estamos com o nosso terceiro lançamento do ano. Estamos aqui no Iarde. Estamos na fase de montagem da documentação dos clientes. Para que esses tenham condições diferenciadas no dia do lançamento. Isso é mais importante. Aliás, a Tegra durante esse ano de 2021 fez três grandes lançamentos. Todos sucessos de vendas, enfim. Mas são tamanhos complementares para públicos diferentes. Isso é muito bom. Exatamente. A gente lançou no Mansões Santo Antônio, o Teg Mansões. Que são unidades de 55 e 70 metros quadrados. Lançamos no meio do ano a Lenza, que são 157 metros quadrados. E estamos aqui com o Iarde, que são 126 metros quadrados. E esses dois últimos do bairro Cambuí, com a localização super privilegiada. Então vamos falar desse aqui, do Iarde. São 126 metros quadrados. Vamos passar todas as características mais. Isso mesmo. Nós temos aqui um terreno de mais de 3.300 metros quadrados. Um terreno muito grande. Nós temos aqui um paisagismo muito diferenciado. O cliente que vem nos visitar, ele consegue ver pela maquete que vai ser realmente um empreendimento diferenciado. Nós temos aqui unidades de 126 metros quadrados, que são 24 pavimentos. E temos a cobertura duplex, que daí seria o 25º e 26º andar, que são 221 metros quadrados. Lembrando que a duplex já vem com a piscina. Com a piscina, aliás, é um oásis no meio do bairro Cambuí, porque a localização é super privilegiada, lazer completo, enfim, tem tudo aqui dentro. É um clube. E próximo de tudo, Gustavo. Temos aqui padaria, aqui próximo. Temos também restaurantes, clínicas, cabeleireira. Então, nós estamos próximos de tudo. Lembrando também, falando da nossa área de lazer, que é completa, toda entregue, decorada e equipada. Nós temos aqui um fitness bem espaçoso, com mais de 100 metros quadrados, salão de festas, com capacidade para mais de 35 pessoas, sem contar outros itens de lazer também. Um complexo aquático, com piscina, com raio oficial de 25 metros. Temos também a piscina de lazer, com bordo infinita, e também temos a piscina infantil. É importante lembrar que a Tegra, ela tem o projeto Tegra ID, que é um processo interno que você, durante a obra, pode customizar, personalizar o seu imóvel, de acordo com o seu interesse, o interesse da família. E isso permite ao cliente que ele tenha a garantia da Tegra, e a comodidade, na hora que receber seu apartamento, ele já está praticamente pronto. Isso é muito bom. Márcio Parada, da Tegra Incorporadora, estamos aqui no Yard. Dica legal para você, venha visitar, que você vai gostar. Simoplã Incorporadora, direto no Bairro. É isso mesmo, Gustavo. É o Altitude Cambuí. É um projeto diferenciado, exclusivo, com torre única. São apenas dois apartamentos por andar, 111 metros quadrados, três suítes, três ou quatro vagas de garagem, um lazer completíssimo. Tem um lazer no térreo, nós temos um lazer também no rooftop, nos dois últimos andares. Temos academia, brinquedoteca, espaço gourmet, salão de festas, e a piscina no último andar. É isso mesmo, uma piscina com uma vista panorâmica do Cambuí, uma vista lindíssima para a cidade toda. Então é um projeto que ele vem já com acabamento no apartamento inteiro. Nós temos vários diferenciais, como infraestrutura de ar-condicionado, nós temos ponto de recarga de automóvel elétrico para cada apartamento, e as obras iniciadas. Acabou de iniciar as obras. A hora é agora, Altitude Cambuí, da Simoplan Incorporadora. Que tal utilizar o sistema de consórcio para comprar seu imóvel sem pagar juros? A Ocus Bank tem parcerias com as principais administradoras de consórcio do mercado e oferece apoio total para a escolha do crédito ideal e o planejamento para a entrega das chaves. Ocus Bank, a solução financeira para a entrega do seu imóvel. Acti Desenvolvimento Imobiliário chegando no bairro da Nova Campinas. Aliás, um bairro que cresceu muito com o quê? Com o Alive. É uma grande oportunidade. É isso mesmo, Gustavo. O Alive Nova Campinas foi o primeiro lançamento nesse bairro que é tão tradicional, que é tão nobre e que mudou o zoneamento nos últimos anos. Todos nós sabemos que é um novo vetor de crescimento do alto padrão aqui na nossa cidade. E o Alive, nós estamos em ritmo final de obras. Então a entrega vai ser muito próxima e ali são apartamentos de duas suítes com duas vagas de garagem e com excelente custo-benefício. É o melhor metro quadrado da região. Então eu convido a todos vocês que nos assistem para procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis, agendar uma visita e receber a apresentação completa desse projeto diferenciado e que é uma excelente opção tanto para você que quer morar rapidamente e morar muito bem, quanto para você que quer fazer um excelente investimento na região que mais cresce, que mais desenvolve e com grande potencial de valorização para os próximos anos. Esse é o Alive Nova Campinas da Acti Desenvolvimento Imobiliário. HM Engenharia Chegando, uma empresa com 45 anos de história, acaba de completar 45 anos, presente em 120 cidades brasileiras e que tem na região de Campinas um foco muito forte de grandes investimentos e um deles é esse aqui, inclusive estamos no decorado, é o Estúdio Fit, que tem um perfil muito legal porque a Simone que está conosco, gerente comercial da HM, gostaria de lembrar que essa região aqui é uma região, é um vetor de crescimento novo da cidade de Campinas. Estamos sim em uma região com pleno crescimento, estamos aqui ao lado do Hospital da PUC, estamos a 4 minutos do Shopping das Bandeiras, estamos aqui na frente do nosso empreendimento, tem aqui a estação do BRT, é uma região rodeada de comércio, de escola, de serviços, né? Então sim, é uma região com muita praticidade. Além dessa questão do comércio e serviços estar super bem consolidado na região, nós trouxemos nosso segundo lançamento aqui para a região da John Boy, que é um empreendimento de estúdio, que é um mercado novo que a HM está entrando, um nicho que estamos investindo, então esse empreendimento que é o Estúdio Fit, são estúdios de um dormitório com 34 metros e meio, com varanda, uma planta com um bom layout de distribuição, ele é todo aconchegante, bem resolvido, é um produto com uma pegada muito jovem e moderna, uma pegada industrial, o empreendimento todo foi pensado nessa linha, inclusive, além do lazer completo, equipado e decorado, temos um rooftop, chegar do trabalho, poder receber seus amigos, ver o pôr do sol, ver uma vista maravilhosa, uma vista noturna que é incrível, venha conhecer, nosso decorado está incrível, venha se encantar e não deixe de aproveitar as condições imperdíveis de lançamento. HM Engenharia Possui imóvel próprio e deseja investir em outros projetos sem desfazer do seu patrimônio? A Ocus Bank tem parceria com as principais instituições financeiras para lhe garantir a melhor opção na hora da busca de linha de crédito com juros reduzidos, utilizando o seu imóvel como garantia. Ocus Bank, a solução financeira para a entrega do seu imóvel. Com GESA e Incorpes chegando juntas trazendo o Hub Cambuí. Aliás, é uma plataforma diferente porque até o quinto andar são salas comerciais com toda a infraestrutura e a partir daí são os famosos apartamentos super modernos que vêm quase pronto dos tamanhos de 45 metros, né? Exatamente. Do sexto andar até o 21º andar nós temos 16 andares de apartamentos sendo 4 apartamentos por andar. Então nós temos apenas 64 apartamentos aqui nesse local, tá? Com 45 metros quadrados cada apartamento. E vem praticamente pronto, né? Falta muito pouca coisa. Só vai faltar para o cliente fazer a marcenaria e fazer o box do banheiro. O restante nós vamos entregar ele pronto para o cliente. com piso, com gesso rebaixado. Piso, gesso, bancada, com cortineiro, com infraestrutura do ar-condicionado. Vamos entregar o apartamento praticamente pronto. Então vale a sua visita. Esse é o Rambi Cambuí, Rua Coronel Quirino, com Sampainho, com apartamento decorado, esperando por você. Build e Desenvolvimento Imobiliário, uma empresa que agora em 2022 vai completar 15 anos de história, veio para a cidade de Campinas com o objetivo de se realmente estabelecer a nossa cidade. Enfim, grandes lançamentos previstos, além do sucesso de venda que já tiveram, né, Léo? É isso mesmo, Gustavo. A Build, ela realmente veio para se estabelecer na cidade de Campinas, na nossa região. Então ela tem um sócio-diretor que fica aqui em Campinas. Ela tem uma sede aqui também no Cambuí, no miolo do Cambuí, num local muito próximo, inclusive, do nosso escritório, da nossa empresa aqui da LG Moto Imóveis. E a Build teve o primeiro lançamento do ano passado, que foi o Vise Guanabara, ali no meio do ano, no meio da pandemia. E é um projeto que já é um sucesso de vendas, mais de 80% vendido. As obras estão avançadas a todo vapor. Eu fiquei impressionado, Gustavo, porque eu observo ali, eu moro ali na região e quase que todos os dias eu acompanho a evolução da obra. A obra muito bem organizada, uma obra limpa, uma obra bonita de se ver. E preocupada com o impacto também ambiental ali na região. Então eles são muito preocupados com tudo isso. uma incorporadora que realmente é muito sólida, muito forte e veio para se estabelecer na cidade de Campinas. Isso é muito importante. Então você que nos assiste e quer fazer um excelente investimento, a incorporadora Build, você pode fazer um investimento com segurança. Aí depois eles lançaram no começo desse ano o Obem, no bairro Mansões Santo Antônio. Mais de 90% vendido. Nós estamos aí com as últimas unidades. E agora, no finalzinho do ano, o lançamento da cidade de Paulinha. Um empreendimento chamado Amate. Então é um empreendimento de 80 metros quadrados, de 3 dormitórios, mas no melhor da cidade de Paulinha. É uma região das mais desejadas ali, muito próxima à rua José Paulino. Você que nos assiste, procure os nossos consultores. Nós temos todas as informações. Aliás, a nossa empresa é a empresa campeã de vendas da Build aqui na cidade de Campinas também. Então nós somos especialistas em vender Build. Então nós podemos vender esses dois projetos aqui em Campinas e também o projeto de Paulinha. Está vendo? É importante quando a empresa tem interesse em participar do dia a dia da comunidade. Inclusive nós estivemos com a equipe fazendo imagens do evento de spinning, enfim, esse dia a dia, participar da sociedade em eventos ligados à saúde como esse é importante, né, Léo? É super importante, né, Gustavo? A gente percebe mesmo o DNA da empresa, essa preocupação de se estabelecer na cidade, de conhecer um pouco da cultura local, né? E de ser simpático com a cidade, né? Então a Build teve toda essa preocupação constitucional da empresa com a chegada, conhecimento aqui da nossa cidade, que a cidade de Campinas já tem algumas particularidades e entrou muito bem, né, Gustavo? Isso que é o principal. Então esse evento de spinning foi muito agradável, foi muito gostoso. Até o passeio na frente, não pude parar devido às correrias dos lançamentos, mas eu vi que estava muito gostoso e muito agradável e o clima muito propício para esse evento também. sentiram falta do Léo laçoando na bike. Build e desenvolvimento imobiliário com o Obem, o Vise e agora no final do ano a Mate. Nós somos a Build e desenvolvimento imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e se atualizado nos grandes lançamentos desse importante segmento de mercado agora para esse ano de 2022. Na próxima semana estaremos de volta com muito mais. Vou estar esperando, hein? Valeu e até lá! Tchau! Circuito Imobiliário Oferecimento LG Mota Imóveis A imobiliária que mais cresce em Campinas Ocus Bank A solução financeira para a entrega do seu imóvel e Blue Lord Acesse usebluelord.com.br Acesse o nosso site Acesse o nosso site Acesse o nosso site Acesse o nosso site Acesse o nosso site